Não sendo muito lidos e aparentemente vai guardar, vai guardar, guardou então A FPX não tá numa situação econômica tão forte O Machadinho, mano Sobre esse avanço do A, eu nem tenho que lembrar ali Tudo bem que quem tinha vantagem na situação era o EA, mas ele poderia ter pego o EA desprevenido Ele tenta vir marcando o esgoto, enfim, é uma tentativa Aí, vocês estão dando risada só porque é pequena, né? Beleza Pra compensar, pra trazer o balanço de volta pro round, acaba também azedando demais, né? Só porque ele tem o pequeno ali, vocês ficam dando risada, cara